Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música. Eu sei que a maioria dos livros que a gente compra, a gente julga assim pela capa, a gente compra pela capa, a gente vê aquela capa bonita assim, ou capa dura, né, com verniz localizado, bem colorida, alguns gostam mais de capas com fotos, alguns com ilustrações, mas quase sempre é a capa que chama a nossa atenção, né, é a vitrine do livro que a gente vai comprar. Só que muitas vezes tem livros com capas bem feias, mas que as histórias são muito boas. Então eu listei pra mostrar pra vocês nesse vídeo 5 capas que eu acho feias, mas que as histórias são muito boas. Então vem conferir comigo essa lista depois da vinheta. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo no canal ali embaixo, já deixa o seu like ali também, e ao final desse vídeo eu convido você a comentar quais são os 5 livros com capas feias que você gostou muito. Eu sempre tô postando lá no meu Instagram, que é arrobaluckfischels, ele tá aparecendo aqui na tela pra vocês, as minhas atualizações literárias, as minhas atualizações do conteúdo aqui do canal, então eu sempre tô postando lá, sempre tô nos stories, conversando com vocês, então já me segue lá pra você não perder nada e poder ficar por dentro de tudo. Alguns podem dizer que o primeiro dessa lista não tem uma capa tão feia assim, eu sei que muita gente gosta, que é de lua de larvas. Em lua de larvas a gente tem uma distopia um pouco diferente pelos olhos ali, literalmente pelos olhos, porque o protagonista tem heterocromia, por isso que a capa ele tem um olho de cada cor, né, isso é a heterocromia, só que eu acho essa capa bem feia, com só um pedaço da cabeça dele aparecendo, sabe, essa fonte também eu achei que não ficou muito legal, mas muita gente gosta porque é uma capa assim, trabalhada no branco, né, com poucas cores e tal, mas eu não gosto muito. O protagonista aqui, eu não sei pronunciar o nome dele, é o Standish, acho que é isso. Ele tem dislexia, é muito legal ver esse mundo dele, essa distopia aos olhos dele. Nessa distopia, as pessoas que não seguem rigorosamente o governo, elas são apagadas, não simplesmente mortas, elas são literalmente apagadas, todos os registros dessas pessoas são apagados, é como se elas nunca tivessem existido. O livro é bem curtinho, ele tem cento e poucas páginas, é tudo bastante corrido, os capítulos são minúsculos, sabe, alguns capítulos tem só uma página, duas, três páginas no máximo, o que faz com que a leitura flua muito, além de que tem poucas páginas. É uma distopia que eu gostei muito, o interessante dela é que quando chega o ápice, quando a gente descobre muita coisa por trás daquele universo, o livro acaba. Mas é muito legal isso porque é um livro que funcionou desse jeito, ele acabar no ápice. Então assim, é um livro muito, muito bom, com capa feia. Então vamos para o próximo. Esse segundo livro envolve bruxas, envolve simpatia, e é uma leitura assim, muito fácil, uma leitura muito tranquila, e um livro que eu gostei muito mesmo, que é Sorte e o Azar, da Maggie Cabot. Eu acho a capa desse livro muito fraquinha, ela não condiz muito com a história, sabe, eu realmente acho ela feia, essa grama verde, assim, com esse peitagrama ali, e a protagonista ali deitada, não sei, eu acho que não faz jus à história. Nesse livro, a nossa protagonista, Jinx, vai morar na casa dos tios dela, e a gente fica na dúvida, boa parte do livro, se ela realmente é uma bruxa, se o pessoal ali, os primos dela, os tios dela e tal, se o pessoal realmente é bruxa ou não, a gente fica naquela coisa, meu Deus, será que é, será que não é? E aí tem umas coisas de simpatias ali, que não é bem aquela bruxaria, tipo Harry Potter assim, é uma bruxaria mais diferente, com umas macumbinhas ali, com os vudus, mas o livro é muito, muito, muito legal mesmo, é muito divertido, é muito leve, muito gostoso de ler. E o terceiro livro dessa lista é um livro da minha queridíssima Holy Black, que é Valiant. Esse livro tem uma capa muito feia. Lá fora, a capa dele é até melhorzinha, só que é só essa coisa preta aqui, com essa espada no meio. Sério, isso aqui é muito feio, muito mal feito. A roca, avacalhona isso aqui. Mas o livro é muito bom, a nossa protagonista, Valerie, acaba tendo um problema na casa dela, e ela decide fugir de casa, e ela vai pro metrô lá, ela faz alguns amigos, e esses amigos são um pouco diferentes, eles têm contato com seres fantásticos, assim. Ela fica meio alucinada, meu Deus, eu tô ficando maluca, seres fantásticos realmente existem. E a mitologia que a autora coloca aqui é muito legal, eu amo todo esse universo de fadas da Holy Black, todos esses livros maravilhosos dela, de fadas, são, assim, o quentinho do meu coração. E o universo de fadas dela é tão legal, é tão bom, que a Cassandra Clare se inspirou nele pra criar o universo de fadas dentro dos instrumentos mortais, das peças infernais, enfim, das crônicas dos caçadores de sombra. É como se fosse o mesmo universo, sabe? E eu descobri com a Holy Black que eu gosto muito de ler fantasia urbana, inclusive eu tenho mais um livro aqui de fantasia urbana, que assim que eu ler eu vou trazer uma resenha pra vocês, e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito encantados com esse livro. O próximo livro, ele é uma fábula, e ele é um livro bem antigo, e a capa dele é muito feia, só tem um queijo na capa e as palavras. Sim, eu tô falando de quem mexeu no meu queijo. É uma fábula sobre ratos que estavam acostumados a ter o queijo no mesmo lugar sempre, a ter tudo fácil, tudo no mesmo lugar. E é quando uma mudança acontece, eles ficam desesperados e não sabem o que fazer. E é uma fábula muito legal pra gente trazer pra nossa vida, sobre a gente não aceitar mudanças, sobre a gente não aceitar que coisas diferentes aconteçam, e querer viver só sempre naquela mesma rotina. Eu amo muito esse livro, eu li esse livro durante a minha adolescência, e ele me ajudou muito a ver as coisas de outros olhos, sabe? É um livro que me marcou muito. Ele tem essa capa horrorosa, mas eu amo, é um livro maravilhoso. E o último livro dessa lista, é um livro que já virou série de TV, inclusive eu preciso continuar assistindo a série, eu acho que eu só assisti o primeiro episódio, meu Deus. É o livro Tocando as Estrelas, da Rebecca Surly. Esse livro é muito, muito bom. A protagonista Page faz as audições pra entrar num filme que é baseado numa série de livros, sabe? É uma coisa muito legal, que é tipo, livro dentro do livro. Tem um pouquinho de triângulo amoroso aqui, é um pouquinho chato por isso, mas é um triângulo amoroso dentro daquilo que eles estão contracenando do filme, que é baseado no livro, sabe? É muito massa. E as filmagens desse filme, elas acontecem no Havaí, e é tudo tão legal, tudo tão bem descrito, assim, você fica se imaginando no meio daquela gravação, daquele making of, assim, do filme. Enquanto você lê, você realmente se sente naquele set, sabe? A escrita da autora é muito, muito boa, muito gostosa de ler. Pena que essa capa é tão horrorosa, e não chama nada a atenção. Você vê isso aqui e pensa que, sei lá, é alguém que morreu, não sei, eu não sei o que pensar disso aqui, por esse título, por essa capa, e, ai, não, né? Nesses cinco livros que eu falei pra vocês, alguns, todos, quase todos, enfim, vocês acham a capa bonita, acham a capa feia, concordam comigo? Me contem aí nos comentários, eu também quero saber os livros que vocês amaram, e que tem a capa feia, porque pode ser que eu tenha passado por eles na livraria, e não tenha dado muita atenção, mas que essas capas feias, estejam escondendo livros maravilhosos. E não se esqueça de se inscrever no canal, se você gostou desse vídeo, porque isso me ajuda muito, e também deixe seu like ali embaixo, que isso ajuda bastante a divulgar o vídeo. Eu espero muito ver você no próximo vídeo. Tchau!